Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e ó... Vocês conhecem esse som? Sim galera, estou jogando com o Spinosauro do Jurassic Park 3. Aquele feroz dinosaur, aquele dinossauro épico em que todo mundo, muita gente gosta do Spinosauro, eu gosto particularmente do Spinosauro, acho ele muito épico, tanto quanto o T-Rex. Deixa eu atravessar aqui porque eu estou vendo ali um grupinho de dinossauros meio que carnívoros, não dá para ver muito bem, vocês não devem estar enxergando tão bem assim porque tem uma luz sinistra lá na minha cara. Eu também não enxergo direito, então eu estou quase cego aqui. Deixa eu ir para cá, peraí, vamos desviar aqui do Bronto. Caraca, olha que bonito esse Spino galera, sério. Deixa eu ir para o lado aqui ó, perfeito. Uma corredinha, eles fizeram... Eu quero mostrar primeiro antes de começar aqui o roleplay sinistro. Olha como que ele é bonito, vou tentar aproximar aqui, não dá infelizmente. Mas olha como ele é muito bem feito galera, ele é idêntico aqui ao Spino do Jurassic Park. É muito igual, a coloração, a espinha atrás, que na verdade é crista né. Muito bem feito, sério. Muito bem feito mesmo. Até ali em cima tem os machucadinhos um pouquinho. Ó. E tem esse som épico também que ele ativa... Não é eu que ativo galera, ele que se ativa sozinho. Ali do lado eu já estou vendo o Spino. Está vindo na minha direção? Não, ele está comendo ali, vamos deixar ele comer. Eu não quero tentar chegar perto porque todos são fêmeas né. Então provavelmente ele vai defender o território dele. Dela né, ela vai defender o território dela. E aí eu não quero me meter. Ali no outro lado ali tem um T-Rex. Aquilo lá a gente já pode tentar peitar. E aí, T-Rex versus Spino. E aí pessoal? Ali está ele aliás. Ele está olhando para alguma coisa ali no mato. Eu acho que é... É o Igonodon parece? Tenho certeza. E aí? Spino versus T-Rex. Quem será que leva? A gente está aqui com o level 31. 230% de melee. Mas devido a gente ter 4.800. Não é muito. Não é muito. O T-Rex pode ser bem mais poderoso. Começou a chover agora. Ó. É uma musiquinha. É agora galera. Vamos tentar pegar. Vamos pegar aquele T-Rex ali. Tentar pegar ele. Espera aí. Ele está lutando ali. Então a gente pode aproveitar e tentar pegar. Espera aí. Espera aí. Ali ó. Vamos tentar pegar. Está de costas. Está de costas. Toma. 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 Ele já está machucado. Toma T-Rex. T-Rex. Aí. Derrotamos. E muito bem derrotado. A gente pode eliminar tudo aqui. Tudo bem pela frente. Caraca. Jurei que era um Indoraptor ali embaixo. Mas eu não aguento. Destrui tudo ó. Vamos comer. A gente tem que se alimentar. Vem filho. Também. Vai para a minha dieta aqui. Eita. Outro espino. Vamos tomar o Teitoris. Tem muito espino aqui galera. Ali tem um. Aqui tem um. Eu vou andando. Já encontro outro. Vamos derrotar. Vem. Então vem. Tu quer vir? Então vem. Vem. Já derrubamos a árvore e tudo. Na real ele está lutando ali. Então eu vou deixar ele lutar. Vamos tomar esse Teitoris para nós. Se ele voltar aqui a gente corre ele. Outro chanossauro. Caraca. Está cheio. Vou atravessar aqui. É melhor. Beleza. Esse lado aqui é meu. E o outro lado aí é de vocês dois. O Spino e o T-Rex ali. Brincando. Está tocando sinistro. Está tocando telefone aí galera. Espera aí. A gente pode tentar eliminar aqui esse Estego. Porque esse Estego é complicado. Esse Estego é complicado. Aí eliminei ele. Beleza. Agora vamos se alimentar aqui. Está com bastante carne. Vamos recuperar tudo. Quase 100%. Falta bem pouquinho. Vou dropar isso aqui que é inútil. A gente não precisa. Só recuperar. Acho que eu vou botar em dano. Mais um pouco. E em vida. Aí ó. Perfeito agora. Só distribuir aqui bem. Espera aí que eu vou me alimentar. E aí a gente já volta. Galera. A gente já usou quase tudo aqui. E ainda não encheu nem para 5 mil. Eu acho que a gente vai ter que se alimentar mais. Acabou. É. Vamos ter que se alimentar mais. Vamos Baryonyx aqui ó. Vem Baryonyx. Spino versus Baryonyx. Aí ó. Já era. Eliminamos o Baryonyx. Agora a gente já sabe aí galera. Quem tem dúvida aí se Baryonyx ganha The Spino. Quem é que tinha dúvida disso né. Se Baryonyx ia ganhar ou não. É claro que não ia. O The Spino é sinistro. Opa. Opa. Estão caçando no meu território. Ninguém permitiu isso. Opa. Opa. Estamos sendo atacados. Corre. 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 Estou tomando um couro aqui. Sai bicho que eu não sei o que é. Acho que eu engordou isso aqui. Não. Não é. É o Edmontossauro eu acho. Não sei. O pau está voltando. Ah. Tu ficou sozinho aí meu amigo. Já era pra ti. Já era. Ah. Não consegui ler o que que era. E a gente já upou também. Opa. Apertei I aqui sem querer. Apertar F. E aí ó. Vamos distribuir. Dando de novo. Está upando muito galera. Sério mesmo. Estamos indo bem aqui. Minha barriga já está cheia. Já estou saciado aqui. Haha. Opa. Olha aqui. Olha o tubarão sinistro. Legal cara esse tubarão. Bacana. Eu conheço esse tubarão. Ele tem um tipo. Sabia que esse tubarão ele é inspiração para os submarinos? Vocês sabiam disso? Interessante né. Vocês podem ver até que em cima é bem parecido também. Enfim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma vez eu li num documentário agora. Só para dar mais ênfase no que eu falei. Eu li no comentário. Eu não lembro o que que era no documentário. Era sobre tubarões eu acho. Enfim. Vamos lá. Ó. Está vindo na minha direção? Quer vir mesmo? Ué. Não estou te entendendo cara. Não estou te entendendo. Está vindo então vem. Tu veio é para vir. Ó. É meu. É meu. Sai da minha carcaça. Cara. Está na minha carcaça aqui velho. Aí ó. O que é o próximo? O que é o próximo? Olha o outro lá em cima da montanha lá. O que é o próximo aqui? Ninguém? Quem eu ver caçando o meu território eu vou para cima. Aqui defendendo o território. Tem muito carnívoro aqui aliás. A gente não pode deixar carnívoros aqui. Vai para lá. Sai para lá carnívoro. Pô. Aí ó. Sem carnívoros no meu território. Deixa eu ver para cá tem alguma coisa ou não. Para cá ali tem... Opa. Ali tem eu acho que... Um dilofossauro. Não. É um draco. É aquele que parece o Paki. Ele não é carnívoro. Vamos deixar então. Deixa eu ver para cá tem alguma coisa. Não. Para cá também não. Ok. Ué. Tem nada? Não. Tá tranquilo. Aí ó. Agora a gente está com o nosso território 100% defendido. Não tem nenhuma ameaça de nenhum carnívoro aqui em volta. Então a gente conseguiu se defender muito bem. Uma coisa muito boa. Não sofremos quase nenhum dano. A gente pode até se recuperar aqui. Aliás a gente upou agora. Vou adicionar a força. A força é necessária. Espera aí. Recuperando. Quase 100%. E... Espera aí. Vou deixar aqui ó. Ainda não. Tá. Faltou 100% mas... Não é necessário a gente pegar tudo né. A gente já está bem. Deixa eu ver em volta ali. Tá. Beleza. Tem uns herbívoros aqui. Que são o nosso rebanho né. Ali do outro lado parece que o Trike está lutando por alguma coisa. Opa. Está acontecendo alguma coisa ali. Tirar o Anonsauro Rex Alpha. A gente não consegue peitar ele. Será? Será que a gente consegue? Dá para tentar. E é um Alpha Rex. Caraca. Alpha Rex perto do nosso território. Perigoso. Estou tocando o celular. Alpha Rex. Alpha Rex. Estou usando a cara. Piranha velho. Cadê aqui piranha? Vocês estão dentro do meu território aqui na água aliás. Vou caçar vocês tudo aí. Eu vou ali dar uma olhada naquele T-Rex albino. Vamos lá. Nossa. Está tremendo aqui as coisas. Olha. Esse é o carnívoro. Eu não vou atacar ele porque... Eu não estou no meu território. Então... Não tem por que eu fazer isso. Ih. Tirar o Anonsauro Rex. Ainda bem que ele foi embora. Eu vou tentar peitar galera. Vamos tentar peitar. A gente está level 35. Vamos tentar peitar ele então. Vamos lá. Esse aí vai ser um perigo. Porque como ele está perto do nosso território. Ele pode vir. A hora que quiser né. Tentar nos pegar. Nossa. Beleza então. Toma. Toma. Tô vendo que ele vai dar... Tá. Beleza. Vai pra lá. Vai pra lá. Caraca. A gente não está... Dando muito dano galera. Sério mesmo. Tem um Alpha ali aliás. Vem Trike. Me ajuda. Trikezinho. Trikezinho. Aí. Ele vai fugir. Aí ó. O Alpha está atacando outro Alpha. Vamos ajudar. Não dá. Não dá. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Spinossal do Jasky Park corrido pelo... Pelo Alpha Rex. Ele está ferido. Pelo menos. Quase nada galera. Quase nada. Ele não está quase nada. Ele está vindo. Tô vendo. Tô vendo. Aí ó. Nossa. Vamos deixar ele. Vamos deixar ele ali. Eu vou voltar pra recuperar um pouquinho. Vou voltar. Sai da frente. Corre. 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 Corre muito. Corre muito. Tá vindo? Não. Não está vendo. Beleza. Vamos recuperar aqui agora. Ele é um Alpha galera. A gente tem que pensar nisso né. Ele tirou metade da vida nossa. Pra vocês verem como ele é difícil. Tá. Vamos comer tudo aqui ó. Pelo menos não tudo. Mas a maioria. Deixar pelo menos assim. Ai caraca. Não. Não. Corre. 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 Nossa. Sai. 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 Vamos cair no meio aqui deles. Ai. Salva gente. Ai ó. Joguei ele pro meio dos. Ai. Ele está lutando lá agora. Joguei ele pro meio dos bichos. Caraca. Ele quase me eliminou. Nossa. Meus herbívoros. Agora ele já está no meu território galera. Agora não tem mais o que fazer. Enquanto ele está lá. Vou ficar observando. E recuperando. Ele está tomando rabado. O bom é que ele perde bastante vida né. A gente também quase se foi. E voou um bicho aqui que eu vi. Já era. Galera. A gente não tem muita vida. Eu recuperei o máximo que eu pude. E agora é ir pra cima. Ou recuar. Mas se a gente ir pra cima. É certo que a gente não vai conseguir. Vou tentar recuperar o máximo possível aqui ó. Tá todo mundo fugindo. Ele está parecendo Indominus galera. Só elimina. Nem come direito. Só elimina. Sai daqui velho. Aí ó. Tá todo mundo. Alguns estão indo pra cima dele. Tá. Então vamos pra cima então. É assim? Então vai ser assim. A gente tem que encarar os perigos de frente. Vem. Toma. 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 Não. Ah. Nossa. Tô muito machucado. Ele tá zoado. Caraca. Tô muito machucado. Olha isso. Comi aqui o outro. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa. Pera aí. Acho que eu vou ter que deixar pra ele. O que eu tenho que fazer galera. Pelo menos um T-Rex normal a gente consegue peitar né. Mas. Um Alpha. Já é difícil. Bom. Vamos deixar pra ele então. A gente foi derrotado galera. Não tem o que fazer. Eu tentei mostrar a imponência. Mas ele é muito muito forte. Pra gente. Vamos sair daqui. Ele tá me seguindo? Não. Ele tá lá comendo tudo. Bom. Vamos embora. Bom. E é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertindo. A gente vai ficando por aqui. Por favor. Deixe o seu likezão. E também se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Olha o Spinosaur World ali. O Spinosaur Antigo. É uma nova raça dos Spinosauros. Vamos ver se a gente peita ele com quase nada de vida. Feitamos ele. Feitamos esse aqui também. Pega e a gente consegue. Feitamos também. Feitamos o Baryonyx. Aliás o Baryonyx tá com a cor do Jurassic Park. Na verdade o Jurassic World. Muito épico né. Muito é isso. Não esqueça de deixar o seu like aí. Compartilhar. E também principalmente ative o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Até mais. E tchau. Fui.